Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, regenerou, mudou a nossa vida, mudou o nosso sentimento, nossa conduta e nos deu uma viva esperança. Todo mundo tem esperança, mas a viva esperança, só quem conhece é Cristo, não é verdade? Lá no secular, lá fora, as pessoas têm esperança, tem gente agora no leito, no hospital, em casa, tem gente lá no presídio assistindo, aí eu tenho esperança de sair daqui, de recomeçar, né? Mas não tenho certeza se isso de fato vai ocorrer, né? A viva esperança é aquela que te dá a certeza de que no momento certo, Deus vai realizar o seu sonho, o seu desejo. A viva esperança. né? A diferença é de um morto para o vivo, né? A esperança do crente é viva. É. Chove sobre os maus e bons, o sol é a mesma coisa. As tribulações da vida, elas vêm sobre os não-crentes e também sobre os crentes. Ela vem sobre os que não servem a Deus e também sobre os que servem. E a diferença então, apóstolo, a diferença é que eu e você temos a viva esperança. Nós fomos regenerados, eles ainda não foram regenerados. Eu e você fomos regenerados para isso. Nós fomos transformados para ter essa viva esperança e transmiti-la. Tem muita gente que diz assim, eu estou acabado. Eu estou, eu estou no limite, né? Mas conhece a Deus. Que eu e você chegamos no limite às vezes, é fato. Só que não é a nossa força que nos faz renascer ou reviver, não. Tem hora que alguém chega para mim, apóstolo, você já chegou no seu limite muitas vezes. Muitas vezes. Mas o que o senhor fez? Falei, bom, quando eu cheguei no meu limite e percebi que eu não tinha mais como eu ir para frente, eu sabia que era o meu limite. Uma coisa é você chegar no seu limite. Deus não tem limite. No seu limite você vai chegar eventualmente. Mas a partir do seu limite, Deus começa a agir e a caminhar com você. A diferença é essa. Essa é a diferença. É. A diferença está aí. E muitas vezes, quando eu estava nadando lá no Oceano Índico, eu tive câimbras fortíssimas. Meus braços não conseguiam mais se mover, minhas pernas, qualquer movimento dava aquele caroço, aquele calombo. E o sal começou a correr os meus olhos, sangrava os meus olhos. A visão começou a ficar turva. E o diabo mandou a dele. E agora, Valdemiro? Falei, agora é que eu estou por conta de Deus mesmo. Então, agora é só ele. Agora ele revigora as minhas forças, limpa os meus olhos, me fortalece. Até aqui eu nadei. Agora Deus nada por mim. E eu estou aqui. Viva a esperança. É isso. É você saber que, quando você veio esgotar todas as possibilidades e recursos do homem e da ciência, entre os recursos de Deus, eu não sou coach, eu não sou palestrante, showman, não. Você não veio aqui assistir um show do Valdemiro, não. Você não teria ninguém também aqui, não. Mas, você veio escutar o que Deus tem para te falar. E Deus está dizendo que você tem limites. Eu tenho limites. E, eventualmente, vamos chegar no nosso limite. Provavelmente, muitos de vocês já estejam no limite. O limite é quando você não tem mais para onde ir, sabe? Em que se apegar. Já não tem mais ideias, nem inspirações. Já não tem mais como reagir. Aí, você foi regenerado, você foi escolhido, você foi separado para viver a viva esperança. E o limite do ímpio é o fim dele. O limite do ignorante, do incrédulo é o fim dele. E o nosso limite é o começo de Deus. A diferença é essa. Essa é a grande diferença. Você pensa que eu não... Eu não sentei isolado no canto. Para cá, eu não consigo ir. Já estive lá. Para lá, também, não. Eu não adianto eu fazer isso, porque eu já fiz. Senhor, hoje, estou no meu limite. E agora? Aí, Deus falou. Agora, deixa eu caminhar por você. O limite do homem é o começo de Deus. E sabe qual é o nome disso? Viva esperança. Já zombaram da sua esperança. Você está esperando o quê? Que Deus mude a sua vida? Você está esperando o quê? Não, as pessoas perguntam. Espera aí, ó. Se Deus tivesse te abençoado, já teria abençoado. E tem abençoado. Está na presença de Deus. Ver o que eu e você vemos. Sentir o que sentimos. Presenciar o que presenciamos. Ouvir o que ouvimos. Isso é para qualquer um, não. Isso é para quem foi regenerado. É para quem foi separado. Eles lá nem sabem. Tem uns que ficam questionando lá. Será verdade isso? Você já não diz a mesma coisa. Porque você vê acontecer do seu lado, na sua frente. Você vê acontecer com a sua própria vida. Viva esperança é o nome. Põe no texto, por favor. Olha lá. É isso. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Só é possível porque ele ressuscitou. Para uma herança incorruptível. Sem mácula, imacessível. Reservada nos céus para vós outros. Ou seja, a nossa herança não pode ser tocada. O nosso galardão, a nossa recompensa, o nosso prêmio. O que Deus reservou para nós não pode ser corrompido, não pode deteriorar, não. Tudo que as pessoas conquistam nesse mundo acaba. Passa. Mas o que eu e você conquistamos, ninguém tira de nós e não pode passar. Não pode passar. Nunca. Porque não foi o homem quem preparou, foi Deus. Coloca lá. Que sois guardados. Olha que coisa interessante. O versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados por quem? Pelo poder? Mediante? A fé. Você entende isso? Não, vou explicar para você. É, uns são mais bem guardados do que os outros. Glória, aleluia. É. Sabe o que quer dizer isso aí? O fato de você ter conhecido a Cristo, isso não te isenta de enfrentar grandes lutas. Ah, mas tem um lado bom nisso aí. Enquanto que para eles, esses temporais, eles vêm para destruir, no nosso caso, eles batem contra a nossa casa, que permanece intacta, porque foram edificadas sobre a rocha. É diferente? Gente, aí está a diferença. Ó, eu e você temos momentos difíceis, e os teremos, mas a diferença é aquilo que Jesus falou. A casa edificada na areia e a casa edificada sobre a rocha. A da areia é levada, é varrida, não é isso? E a da rocha, permanece. Mas chove sobre ela, passa enchente, sopra o vento, então pronto. Para eles, é para destruição o problema. Para nós, é para provar a nossa fé e nos tornar mais fortes e capazes. É? Você quer ver uma coisa a seguir lá? Mostra aí a seguir, filho. O que é que vem, ó? Olha se não confirma isso, ó. Nisso, exultais. Olha só. Deixa eu repetir os cinco. Que sois guardados pelo poder? Quem é que nos guarda? É o poder de Deus, mas mediante é o quê? A fé. Eu fui atingido de várias formas, de várias maneiras, várias vezes. Eu estou aqui? Eu estou. Ou estou escondido numa caverna? Eu não. Tem uma senhora que foi bem espantada um dia. Me abordou lá no centro da cidade. Meu Deus, o senhor é o Valdemiro. Falei, qual que? E daí? Ela estava com o negócio da loteria na mão. Ela falou assim. Estava eu, meu sobrinho. Tinha um dos moços aqui que anda comigo. Né? Federal estava numa dessas aí. Tinha um baixinho. Você era um baixinho jovem? Lá no centro da cidade. Falou assim. O senhor não pode andar por aí assim. Eu falei, por que não? Eu pago meus impostos? Não, mas é muito perigoso. O senhor já sofreu vários atentados? Falei, a senhora da igreja falou, não, mas eu acompanho. E eu estou morto? É. Você quer saber de uma coisa? É o que a Bíblia diz. O que para o incrédulo, para o ímpio, vem para destruir, para mim, vem para me fazer crescer. É? Para mim, vem para me fazer crescer. Para você, vem para te fazer crescer. É isso. Então, em vez de murmurar, em vez de murmurar que a água acabou, que a fome chegou, clama pelo maná do céu, ou então fere a rocha que vai dar água para você beber. Você entende a linguagem? É? Não foi assim com o povo de Deus? Aí, aqueles perturbados que estavam lá no meio, está vendo? Não tem comida, não tem carne. Vieram atrás de Moisés para o deserto, não tem carne. Aqueles dois lá. Incitando o povo contra Moisés, contra Deus. Aí, Deus falou, ô Moisés, o meu braço está mais curto agora. Não, senhor. E por que você está aí? Então, clama, rapaz. Aí, Moisés orou. Aí, começou. O vento soprando do mar. Moisés deve ter imaginado assim, meu Deus, o senhor está fazendo soprar o vento do mar. Vai sair, vai sair badejo, caranguejo. Não, tubarão, não. Tubarão não é bom. Tubarão, Deus não dá coisa ruim para a gente comer, não. É, coisa boa. Vai sair lagosta. Olha. Aí, sim, hein? Até eu, ué. Vai sair aqueles gigantes, né? Aí, saiu o quê do mar? Saiu o quê do mar? Codonismo é uma ave. E tem codonismo no mar? No mar tem codonismo? Claro que não. Tem codonismo no mar? É o lambu, que vocês falam no Nordeste. Lá em Minas, é o iambu. A perdiz. Aquela avezinha, galinhazinha. É no mar que dá isso? Mas por que veio do mar? Tem uma mensagem nisso aí. Não tem? Eu tiro de onde não tem. É. Veio do mar, porque tem uma mensagem aí. Você acha que Moisés e o povo não iriam se alegrar? Se saísse lá cação, caranguejo, badejo, garopa, pargo, ouro de boi, atum, male azul. Aí saiu o codonismo, que é um espetáculo de carne. Um espetáculo. A mais saborosa que eu já provei na minha vida. Eu e o bispo Pereira, eu acho que dividimos uma codonismo uma vez. Não foi, bispo? Lá na África. Você lembra? Dividimos nada, né? Depois, quando eu fui comer, você largou só as perninhas, né? É, você pensa que eu esqueci isso aí? Essa é a única mágoa que eu tenho sua. Aí, pergunta a ele como é que é saboroso o trem? Top de linha. A bispo fazia direto. Codonize-se. Aí, Deus trouxe de onde mesmo, igreja? Não procure codonismo no mar, que você não vai achar. Mas por que ele trouxe do mar? Exatamente porque do mar não pode sair. Para você olhar para a sua situação e falar, aqui não pode sair, Vitória. Vai sair porque Deus tira de onde não tem. Deus traz de onde não existe. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é Deus. De onde não tem, ele tira a solução. Quando o homem se esgota, Deus faz acontecer. É, igreja, eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu já questionei, mas Senhor, daqui não tem jeito. Eu não tenho, não? Então fica quieto, deixa eu fazer. Codonizo do mar. Você pensa que Moisés não captou a mensagem? Se eu que sou um caipira, um jeca lá da roça. Capitei a mensagem, codonizo. Eu sou da roça, eu sei que codonizo dá nas capoeiras, nas matas. É? O inhambu. Né? É uma espécie lá das galináceas lá. Galinhazinha. Do mar, do mar sai peixe. Se sair peixe voando do mar, já é um milagre, né? Mas codonizo é maior ainda, porque não existe. Deus está dizendo, vem cá. Não existe saída. Não, Deus, eu vou te dar saída. Eu vou te mostrar a saída. Eu vou mostrar para você. Continua o texto, por favor. Primeiro é Pedro. Presta atenção nisso aí, ó. Nisso, exultais. Exultar é o quê, igreja? Ah, alegrar? É a mesma coisa? Que bom. Tem dia que a gente está tão para baixo, né? Não é verdade? Isso aí não tem bom, não. Não tem grande, não. Isso aí chora rei. Chora príncipe. Chora o súdito. É. Isso aí chora o nobre. Plebeu. Não tem grande, não. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu posso falar, filho? Quando Deus está falando conosco, nós temos que escutar, tá? Deus está falando conosco. Não tem essa. Não tem grande, não. Isso é besteira. pregador não pode ficar pregando só mar de rosa no caminho de pétalas, não. Não. Que existe, existe. Então, a viva esperança é para isso. Eles se acabam quando vêm as dificuldades. Nós glorificamos, porque a Bíblia disse, nisso exultai. Está dizendo, exultai, comemorai, alegrai. Olha lá. Embora no presente, embora no presente por breve tempo, se necessário for, sejais contristados por várias provações. Não, não estou com pressa não, filho. Volta lá. Só sai quando eu falar. Segura aí. Vê se tem lógico um trem desse, igreja. Deus está falando assim, ó, Valdemiro, você está sem saída? Você está aflito? Pode glorificar, porque se você está sendo provado, é porque é necessário. Mas existe uma palavra ali, uma frase lá. Breve, breve tempo. Como é que é, igreja? Repete. Por breve. Às vezes parece demorado para nós, né? Para Deus tudo é breve. Você sabia que para Deus, aliás, acho que é nesse texto aí que fala que mil anos para Deus é como um dia, um dia é como mil anos. Exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, e sempre é necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Valor da fé é isso? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o que confirma o valor da nossa fé, não são as conquistas. Não. Tem gente que se gaba, bate no peito, eu construí uma mansão, olha aqui, está provada a minha fé, não. A sua fé será provada quando você perder a mansão. É? É quando você perder. O bispo, olha a minha igreja, apóstolo, meu estado, meu país, multidão, milagre, é a minha fé que está sendo, não, a sua fé será provada quando você for arrancado daí, colocado num lugar que não tem ninguém. É. A fé não é provada quando você recebe, é quando você perde. É aí que ela é provada. Ninguém é provado recebendo, não. É provado perdendo. É. Jó foi provado recebendo as fazendas, os filhos, não. Ele foi provado quando ele perdeu tudo. E permaneceu e recebeu em dobro tudo o que perdeu. O mundo entende isso? Não, o mundo não entende isso. O mundo vai dizer para você, olha lá, fracassado, olha. Perdeu, olha. Olha lá. Não, o mundo não sabe o que é isso, não. Porque o mundo não tem viva esperança. O mundo não foi separado para Deus. Eu e você fomos separados, fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. É. É perdendo o que se é provado, não é conquistando. Não é conquistando. Não é conquistando. Porque se você perde e continua glorificando, é impossível. Deus vão te dar em dobro. É impossível. É impossível. Não falha o que eu estou dizendo para você. Isso aí não é do Valdemiro. Não. Isso aí não é do homem. Você sabe, você conhece o Valdemiro já há algum tempo. Valdemiro não é nada. Valdemiro também não faz questão de ser, não. Vê se eu fico ostentando, mentindo. Eu tenho um diploma disso, diploma. Eu tenho emoções na parede lá que os políticos me dão. É. Vê se eu fico ostentando. É, que eu estive lá na faculdade de Cisneiro. A única faculdade de Cisneiro era uma túlia de arroz com purão lá, que as galinhas faziam a coisa em cima. Tinha que limpar para não sujar o caderno. Eu não. Aliás, tem bispo aí que está tendo problema agora na justiça, porque ostentou um de... Você viu na internet? Você viu a reportagem, na televisão? Ostentou e sugeriu ainda que a bispo tivéssemos. Você sabendo que deu problema aqui? Problema sério. Descobriram, investigaram, viram que não tem nada a ver. Falsidade ideológica. E eu não tenho nada. Meu diploma está ali na parede que me deram. Foi emoção só. Foi o governador, não sei, das contas, não sei o quê, reconhecimento. Até a Cruz Vermelha acrescentou um para mim esses dias, mas é tudo ganhado. Eu não tenho nada. Eu tenho fé para te abençoar. Isso eu tenho. Isso eu tenho. O sujeito está dando um duro para provar. Não adianta, não. Esquece. Está lá para inventar. Eu e a bispo não aceitamos, não. Nada disso. Você não sabia disso, não, não que pegaram, não. Só que não é só ele, não. Tem um monte que foi no embalo, está tudo quebrado na emenda. É. Eu não sou bacharel, que nem o missionário. Missionário é bacharel, não é, missionário? A dona Beth fazia as provas dele, não é, bispo? O missionário, ela fazia as provas dele. Ele é bacharel em direito, não é? Mas é ela que fazia. Brincadeira, brincadeira. É só ajudar, dar uma dica assim, para responder as questões. Então, não adianta, rapaz. Não entra nessa, não. Eu não sou nada, não, rapaz. Agora, eu duvido que você vai dizer, ele não tem fé. Você vai dizer isso de mim? Não, você não vai dizer, não. Você já provou da minha fé. É. Olha, olha que interessante. O valor da vossa fé. Alguém chegou para mim e falou, ô apóstolo, o bispo fulano não está lá com o senhor mais não. Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, não sei. Eu acho que a fé dele foi botada na balança e prendeu para o outro lado. O sujeito é de Deus, é quando é provado o valor da fé dele. Olha lá. Uma vez confirmado o valor. Apóstolo, eu estou sofrendo. Não. Deus está confirmando o valor da sua fé. Continua. Continua, soldado. Conduz, soldado. Lembra? Lembra? Conduz, soldado. Muito mais precioso do que o ouro perecível. Mesmo apurado pelo fogo. A fé é muito mais valiosa que o ouro puro. Que o ouro apurado pelo fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É o que vai arredondar a sua fé. Se você não desistir, daqui a pouco você vai ver a exaltação de Deus na sua vida. É. É isso. Vamos lá, filha, para resumir. Para arrematar lá. A quem não havendo visto a mais. Você já viu Deus? Você o ama? No qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha que coisa extraordinária esse versículo 8. Quem é que ama a Deus aqui? Que cor que ele é? Você nunca viu, não, né? Cabelos longos. Você sabe que nós somos imagem dele, né? Usa barba ou não usa barba? Quem é que ama a Deus? Você já viu ele? Não. Olha o que está dizendo a Bíblia, ó. Deixa eu traduzir. Deixa eu mastigar para você, ó. Ele já está inventando já, não? A quem não havendo visto, você não viu Deus, viu? Você ama a Deus? No qual, não vendo agora, mas crendo... O que que o Espírito Santo está dizendo? Valdemiro, você aprendeu a amar a Deus sem tê-lo visto. Então, aprende a crer também naquilo que você projeta, mesmo sem ver. Olha que coisa. É forte ou não é, igreja? Que lindo. Põe lá, filho. Olha lá. Eu não vi Deus e conheci Deus. Aprendi a amar a Deus. Nós amamos a Deus? Mais que tudo? E Ele está dizendo para eu me alegrar sem ver a solução do meu problema. Mas crendo exultais com alegria indizível. Meu Deus. Cheia de glória. Deus está dizendo. Comemora. Mesmo sem ter saída. É forte, não é, igreja? Conta com aquilo, mesmo sendo improvável. Né? Esse é o Deus dos impossíveis. O que traz godornizes do mar. É. É isso que Ele está dizendo, igreja. Ele está dizendo. Você não aprendeu a minha massa em MV? Aprende a acreditar e a esperar, mesmo sem ter possibilidade de acontecer. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É isso. Eu não vim aqui receber aplausos, emoções e reconhecimento. Não. Eu não vim aqui para dizer para você que eu resolvo o seu problema. Eu não resolvo os meus. Quem resolve os meus é Deus. Mas se Ele resolve os meus, vai resolver os seus. Se Ele me trouxe até aqui, né? Como diz a letra da música lá. É. E isso aqui não é um passatempo. Não é um programa de auditório. Embora seja o maior auditório desse país. Hein? Eles falam um monte de bestira. Esse é o maior auditório. Você sabia? Sabia que isso aqui é o sonho dos cantores evangélicos? Esses apresentadores de televisão que dão um duro dano. Manda dois homens buscar lá não sei aonde para dar um bovinho lá no auditório deles. Ah, você pensa que eu não sei? É. Eu já vi bispos e pastores, líderes, muito bravos com os pastores, com os obreiros. Você não trouxe os testemunhos. Não levou para a sala de maquiagem aqui. Se eu abria aqui agora, é uma gritaria. Se eu abria aqui agora, mandar abrir aqui. Ah, pô, tem um aqui, eu quero contar. O outro ressuscitou em cisneiro. O outro não sei aonde. É ou não é? É assim que eu vivo. Não espera meu sorriso sempre. Não. Tem hora que eu vou estar sorrindo. Tem hora que eu vou estar chorando. É. Tem hora que eu vou estar comemorando. E tem hora que eu vou estar curando a minha dor, buscando. Mas a minha fé, você pode esperar sempre. Pode esperar. Conta com a minha fé sempre. Enquanto eu viver. Se eu estiver lá numa cama, num leito, e você for me visitar, pode provocar a minha fé, que você vai ver a minha fé na sua vida. E você vai ter para a minha fé, A minha fé, você vai que eu vou estar morrendo. Para a minha fé, você vai me levar. Eu vou estar aqui.